Chayanne é mais um confirmado desse elenco, ele é empresário, atleta, investidor, mostra a foto dele aí, ganhou popularidade porque ele integrou também o elenco do reality show na Netflix, a Casamento é Cegas, o Casamento é Cegas, né? E no programa ele ficou noivo de uma modelo, Ana Prado, mas a relação não aconteceu, não teve final feliz e no último episódio do reality show, o Chayanne ficou no altar esperando a noiva, porque abandonou ele, abandonou, abandonou.